Música E tu minha alma Até suplicar E não recebes Confiando fica Em suas promessas E são ricas E infalíveis Pra te valer Porque está aqui Ó minha alma Em ti comófis Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque vencendo Jesus virá Ele intercede Por ti minha alma Espera-me Com fé e calma Jesus de todos Deus mal e salva E te abençoa E te abençoa Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Verás em breve As dores As dores Vinda No dia leve Da sua vinda Se Cristo Tarda Espera ainda Mais um pouquinho E o verás E o verás Porque te abates Ó minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Não tenhas medo Não tenhas medo Não tenhas medo Obrigado.